Música 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 E o seu adversário, o córreo vermelho, representando a campanha de calcone, Nate Cardoso Música 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 Fala, meu povo! 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 Fala, minha opinião tá aqui! Calma, meu povo! Fala, minha opinião! Fala! Fala, minha opinião tá aqui, hein? Beleza direto no luto! Não vai, não vai! Chama ele! Chama ele! Chama ele, gola! Direto no luto! Direto no luto! Direto no luto, direto no luto! Vem cá, gol, joga direto no luto! Isso! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pertinho é 1, 2. Pertula mais alta. 4 e baixos de cabeça. Vai pegar o jogador direto. Atenção nesse senhor! Começa a cruzar na partida. Não chama o jab não, chama o cruzado. cruzado de merda, cruzado de merda. Saiu, que bom! O que você pode mudar? Vai jogar! Vai jogar, correto direto dele! Atenção! A CIDADE NO BRASIL Bora! Mais uma vez! Moleque viandeiro! Boa! Tem uma passada só na hora de bater. Volta de novo Um da esquerda na passada, né Tito? Um dos dois da passada pra esquerda Aí ó, um, passando na frente Passa Um dos dois da passada 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 Abaixa o gol! Aquele! Embaixa o gol do Leoplin! Um! Só que embaixo! Um! Antes cruz! Agora chegou! Foi aqui! Foi aqui! Foi aqui! Foi aqui! Estante direto! Uuuuh! Não foi�," ele, doỉ1, doỉ2, 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 doỉ2... Diaz Ivã... ...Z技3... Só é o dação! Diaz Ivã... Um, dois, dois, dois! O que é isso? Se for ele embaixo, já joga em cima. Se for embaixo, dá ele em cima. Não. Joga direto junto, joga direto. Joga de derra, joga de derra, joga de derra, joga de derra. Joga reto, joga reto. Depois entra a cruz. Isso. Um, 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 um. Um, 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 um. Se for ele, se for ele, se for ele, se for ele. Um, 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 um. Já volta, outro. Agora já ativa direto para o Blue. Um, 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 um. É simultâneo. Vai passar. É um, dois, coloca de base. Um, dois, coloca de base. Um, dois, coloca de base. Uso da blue. Sem punheta, Neto. Um, dois,utaba. A sua. A sua. Vai passar. Isso, continua. Vai Neto. Tá de сразу, galera. Vai Neto, tá de lado. Vai Neto, rogurru. Pega! 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 A CIDADE NO BRASIL